Quero dar um bom dia a todos que estão ouvindo a nossa reunião, pela rádio, pela internet. Quero também parabenizar a esses que vêm aqui à nossa casa toda quarta-feira, que vêm assistir à reunião. Quero também mandar um forte abraço, um alô e agradecer pela audiência ao nosso amigo Tiago, lá na Vila do Espírito Santo, ao nosso amigo Rildo. Quero mandar também um forte abraço para o nosso amigo João Queixada, João dos Sinucas. Quero mandar também para César, lá no Adiante Diamante Rodas, nosso amigo César, que sempre está trabalhando, Pachequinho, e ouvindo e às vezes assistindo à nossa reunião. Quero também mandar um forte abraço para os amigos lá do Santo Afonso II, nosso amigo Tino, nosso amigo Fão, sua família Cão, todos que estavam lá ontem presentes na ligação daquela bomba, que, graças a Deus, não foi resolvido 100%, mas uma boa parte foi resolvido lá do Santo Afonso II, aquela água tanto esperada pelo povo daquela localidade. Pelo menos acabou aquela correria, aquela tentativa de comprar voto com o caminhão d'água. E no dia de hoje eu quero começar meu discurso falando de um vereador que no último domingo a gente assistindo pelas redes sociais, e eu quero dizer ao vereador, ao professor Diogo, que você deveria procurar uma tambarineira. O senhor está completamente louco. Vossa Excelência entrou dentro de uma cabine, de uma carreta, aqui no açude velho, saiu filmando daqui até a vila do açude novo, falando que o empresário, e agradecendo o empresário, e repetia, é água pro gama, é água passou de novo, e aqui eu agradeço. Vossa Excelência deveria procurar um psicólogo, ou então ir lá na tambarineira e passar um dia lá, tomando remédio, isso é papel de doido. Vereador, eu, este vereador, todos os meses eu coloco mais de 140 caminhões d'água e eu não faço vídeo e eu já fiz a conta, você e os vereadores da oposição, junto com o seu milionário, seu empresário, não bota menos, não bota mais de 30 caminhões d'água. Eu boto quatro vezes mais que vocês, que você bota uma carreta d'água de 15 em 15 dias e só dá três caminhões d'água. Eu coloco seis por dia, vereador, e não vivo louco fazendo vídeo e colocando em redes sociais, não. O senhor está louco. Isso é uma compra de voto. Isso é uma vergonha, Pachequinho. Todo mundo sabe que esse empresário manda a carreta em troca do voto. Ele não manda porque é bonzinho, não. Eu coloco água porque na frente também eu preciso da ajuda. Eu vou dizer que eu sou bom, vereador. Que coisa mais feia. Quero dizer também a vocês que na campanha, há dois anos atrás, eu falava que o povo dizia que ia votar numa deputada da terra e o povo de São Bento do UNA deu a ela mais de 10.400 votos. E eu falava que essa ex-prefeita e hoje deputada, ela não gosta do povo de São Bento. Ou não gosta de ninguém. falava que o vereador João da Cruzinha numa reunião anterior que dizia como é que um prefeito fecha um bloco cirúrgico. É político ruim. E o vereador João da Cruzinha está certo. Como é que uma deputada em 11 meses que está sentada lá na cadeira perde uma oportunidade de fazer seu legado de colocar esse dinheiro para abrir esse bloco cirúrgico que foi ela mesmo que fechou vereador Rinaldo. Coloca na cidade de Lagedo aonde ela teve pouco mais de 300 votos. É aonde eu digo que esse povo continua querendo ilubridiar e enganar o povo de São Bento do UNA atrás de sentar naquela cadeira para votar o atraso que São Bento do UNA passou por oito anos. Hoje nós temos um prefeito que constrói nós temos um prefeito que está lá em Brasília com três secretários lutando para trazer recursos para o povo de São Bento do UNA. Eu peço desculpa por estar parando porque estou com a garganta seca levei muita poeira ontem no dia de hoje aí é onde eu digo o povo de São Bento está de olhos abertos nós temos um prefeito que gosta do povo que vem fazendo a diferença fazendo as estradas de todos os municípios quem está acompanhando as redes sociais está vendo máquina fazendo estrada máquina limpando o barreiro o empresário o milionário que tenta enlubridiar enganar o povo de São Bento mais uma vez atrás de comprar essa prefeitura comprar a consciência do povo para sua filha vir chicotar o povo de São Bento do UNA fez uma carreata de máquina e caçamba para a vila do Espírito Santo eu vi nas redes sociais Pachequinho o povo não gosta disso não ele faz aquilo para tentar humilhar aqueles que não tem aqueles que não pode porque quem quer fazer não procura aparecer não Pachequinho tem várias estradas de vida as máquinas manda para o sítio Tapui manda para o Poço Doce manda para as Caibra manda para o Serrote do Gado Brabo manda para o sítio Quebra Pau manda para a Malhada não precisa fazer um desfile de máquina aparecer no dia 7 de setembro para mostrar que pode que tem que humilha que pisa e que diz que vai comprar a consciência do povo de São Bento do UNA foram lá e a gente viu que não repercutiu nada o povo às vezes fica com vergonha de se expor e pegar uma máquina desse empresário porque por trás tem os lambibotas que quer ir lá na parede no seu carro colocar um adesivo e eu gosto desse partido do prefeito porque ninguém aqui vive chicotando ninguém e nem forçando a ninguém botar adesivo e dizer que precisa votar no prefeito nós temos um prefeito que vem recuperando a destruição que esse povo deixou em 8 anos Pachequim nós hoje temos a Casa Judite Medeiro nós temos o hotel a pousada do povo pobre de São Bento do UNA do povo careto que é aquela Casa de Apoio lá em Recife nós agora vamos ter a cozinha comunitária que a gente só via isso na televisão tudo através desse prefeito do seu vice-prefeito e da sua equipe que é muito boa nós temos uma saúde que a última reunião a gente aqui vem sofrendo com esse presidente porque ele usa a força deixa todos falar e depois vem aqui faltar com a verdade falar da saúde de São Bento do UNA dos transportes e eu venho aqui dizer e rebater e dizer que hoje nós faz a diferença os carros hoje quebra porque tem uma secretária humana um prefeito humano e um chefe de transporte que era Paulo que em 2 anos e 9 meses não teve uma crítica contra ele é isso Pachequinho no governo anterior dessa ex-prefeita ela não dava carro para ir buscar ninguém o paciente ia se operar em Recife em Caruaru e Garanhão tinha que votar de lotação aí os carros eram conservados os carros não rodavam não se quebravam hoje nós temos um prefeito humano nós temos uma secretária que atende o povo de São Bento do UNA Pachequinho é por isso que os carros se quebram e esse vereador se esqueceu o presidente da Câmara faltando 2 meses para a eleição forçou a prefeita porque tinha dinheiro demais com o Covid comprou um ator faltando 2 meses para encerrar o mandato dela foi o que ela fez pelo povo de São Bento do UNA quero agradecer a todos quero agradecer ao meu prefeito aos secretários que estão com ele lá em Brasília trazendo recursos na próxima semana vai ter aí várias obras de serviço a gente vai ter aí mais de 20 mil metros de asfalto na nossa cidade com o recurso do deputado federal e Diogo Moraes quero agradecer a todos o tempo é pouco porque se eu fosse falar tinha que ter duas horas aqui com tanta beleza com tanta coisa boa que esse prefeito traz para São Bento muito obrigado obrigado